O show promete uma verdadeira viagem no tempo através da carreira e também das músicas do violeiro Almir Sater que se apresenta aqui no SESI Rio Claro e o melhor de tudo, de graça. Aqui ao meu lado está o Inácio Esquerdo, ele que é coordenador de qualidade de vida do SESI aqui de Rio Claro. Olá Inácio! Esse show também marca a abertura de um outro evento tradicional aqui no SESI, né? Isso mesmo, como você falou, a gente vai estar recebendo o Almir Sater num grande show que contempla os 30 anos de carreira do cantor e junto com ele a gente aproveita para fazer a abertura oficial dos Jogos do SESI aqui em Rio Claro. Hoje o Jogos do SESI em Rio Claro é o maior jogo do estado de São Paulo, né? A gente atende aí cerca de 5 mil trabalhadores dos meses de maio até outubro. Inácio, como o pessoal pode fazer para retirar os ingressos? Na verdade a gente alterou o local do nosso show, né? Nós estávamos programados para fazer o show no nosso ginásio. Devido à procura imensa dos ingressos, hoje os ingressos a gente vai estar realizando dentro do campo, né? Para poder atender toda essa expectativa desse público. Hoje os ingressos podem ser retirados ou na secretaria direto do SESI, do clube do SESI, né? Do centro esportivo, como também pelo site do SESI, no meu SESI. Inácio, nós estivemos agora há pouco lá na secretaria, né? A procura está bem grande. Quantos ingressos foram disponibilizados para o pessoal? É, a procura está imensa, né? A gente está com... nós colocamos a princípio 5 mil ingressos disponibilizados. Esses 5 mil ingressos já estão esgotados. Com a alteração da estrutura do evento e do show, nós colocamos mais 3 mil ingressos a serem disponibilizados. E tem uma data limite para a retirada dos ingressos ou não? Na realidade a gente pede para que as pessoas se antecipem nessa questão dos ingressos, porque até a data do evento, caso a gente tenha ingresso disponível, nós estaremos ainda entregando esses ingressos, né? Mas isso tudo vai depender muito dessa procura. Hoje nós temos aí cerca, esperando, cerca de 8 mil pessoas para o show do Almir Sater. Ok, então obrigado pelas informações. Olha, lembrando então o show com o violeiro Almir Sater é nesse sábado, a partir das 8 horas da noite aqui no SESI de Rio Claro. Os ingressos podem ser retirados aqui mesmo, na Secretaria do SESI, que fica na Avenida M29, número 441, no Jardim Floridiano. Então não tem uma data limite para os ingressos serem retirados, mas como você viu aí, a procura está bem grande. Então se você quiser curtir o show, é bom se apressar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone 3522 5056. Pedro Gaspar, de Rio Claro.